Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Cá estou para mais uma aula, passo a passo, ensinando você a montar mais uma peça com os nossos recortes sublimados. Olha aí que maravilha! E hoje a peça é o porta-chuteira. Muito bem, ó. Tem esse bolso aqui rápido, para o paizão colocar o celular, a carteira, a chave do carro, né? E para colocar a chuteira. Essa chuteira cabe até 44, tá? Cabe meião, cabe canaleira, que fala? Ah, não sei, gente, eu não entendo de futebol, tá? Mas, enfim, é bem espaçosa, linda e maravilhosa, certo? E fácil de fazer, certo? Então, vamos lá. Materiais. Obviamente, nossos recortes sublimados, você encontra na nossa loja, pipitinha.com.br. Vai lá, acessa, vai ter muita coisa bacana para vocês. Toda semana tem novidade. Então, os recortes você vai receber e vai recortar. Eu já adiantei o meu, tá, gente? Porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. E o intuito do nosso canal agora é ensinar você a montar os recortes, tá bom? Acabamento, todas essas coisas, é por sua conta e risco aí, amiga. Então, capricha nos acabamentos para sair uma peça super linda e valorizada, tá bom? Então, aqui eu só vou ensinar como montar. Como colocar vivo? Tem vídeos aqui no canal, só ensinando a colocar vivo. Colocar cursor? Tem vídeos aqui no canal, só ensinar a colocar cursor, tá bom? Então, essas coisas eu não vou ensinar em detalhes, porque já tem aqui. E assim, você vai lá, assiste, quem tem dificuldade, quem já não tem, só quer saber como monta. Então, vai ser um vídeo super rápido, ok? Muito bem. Então, materiais. Recortes sublimados. Vamos precisar de uma alça, mais ou menos de 30 centímetros. Eu tô usando alça chique, mas pode ser qualquer alça que você tiver. zíper. Zíper, eu trabalho com zíper de metro, número 5. Nós vamos precisar de vivo. Eu não tinha vivo azul, azul royal. Vou usar o azul claro mesmo, que é mais para fazer a aula de vocês, tá? E vamos precisar de três cursores, certo? E só isso. Agora, se você quiser colocar forro, você providencia o forro. Aqui na aula, eu não vou ensinar a colocar forro, porque eu tenho milhares de vídeos aqui, gente, como colocar forro nas peças. E o passo é sempre o mesmo, tá? Na costura criativa, é legal que o passo, ele sempre repete em quase todas as peças. Que nem essa peça aqui, é a mesma coisa que você montar uma necessaire, como você montar uma mochila. Tudo que tem fole e canal do zíper, o processo, gente, é o mesmo. Tudo que vai vivo, vai fole, vai canal do zíper, é o mesmo processo, tá? Só muda o formato, mas o jeito de montar é o mesmo, certo? Então, eu vou ensinar como você montar todas as recortes e a fechar a sua porta chuteira, bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos unir todas as peças que vai separada aí pra você. Então, eu vou te mostrar como que é. Ó, vai ter partes, tá vendo? Tudo, porque eu só trabalho com a folha 4, então, não cabe na folha 4, então, a gente tem que fazer as emendas, tá vendo? Tá vendo? Ó, você vai unir essa peça aqui com essa, aqui. Essa daqui não precisa unir. Essas daqui são acabamentos, tanto do vivo, quanto do, pra você fazer puxador. Aí, tem mais uma aqui, ó, você também vai unir, tá vendo? Ó, vai unir também. Com pé de máquina, tá? Aqui é o canal do zíper, também você vai unir, ó, tá vendo? Porque na folha 4 não cabe, então, a gente faz assim pra emendar. Então, aqui também com pé de máquina, vai unir, direito com direito. Esse aqui é o fole, também nós vamos unir, ó, direito com direito, certo? Então, vamos lá, ó, fole direito com direito, pé de máquina. Ah, deixa eu trocar minha linha aqui, que a minha linha tinha feito preta, vou mudar aqui, tá bom? Pronto, mudei já a minha linha, minha bobina, então, vamos lá, ó, direito com direito, aqui é o fole, pé de máquina, retrocesso no início e no final, bora lá. Ó, todas as partes você vai fazer isso, tá? Aí, você vai abrir e vai fazer um pês-ponto aqui. Ó, certo? Então, nesse você vai fazer a emenda, que é o fole, no canal do zíper é a mesma coisa. Canal do zíper emendado, fole emendado. Agora, nós vamos fazer com o corpo da nossa peça, mesma coisa, ó, direito com direito, é uma parte quadradinha e a outra com biquinho, tá? Ó, direito com direito. Muito bem, ó, essas duas partes, elas são espelhadas, tá? Ó, tá vendo? Por quê? Na hora de unir, elas vão ficar do mesmo lado, tá? Então, são espelhadas. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o bolso, vamos reservar isso aqui. Vamos pegar o bolso e vamos colocar o vivo, certo? Então, vamos lá. Ó, deixa eu trocar o meu pé calcador, para o pé calcador de vivo. E vamos lá. Nessa parte aqui, ó, que está arredondada, aqui, ó, que vamos colocar o vivo, certo? Tem vídeos aqui no canal, como eu disse, tá? É ensinando a colocar, tá bom? Vamos lá. Ó, muito fácil de colocar vivo, gente, pensa que é um bichão de cabeça, não é, tá? Feito isso, a gente vai pegar o zíper e vamos colocar assim, ó. Desse jeitinho, você vai colocar direito com direito, tá? O lado da cremalheira. E vai passar aqui da mesma maneira, tá? Ó, certo? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar ele para trás, ó. Olha que fácil de colocar, certo? Vamos colocar os cursores agora. Vamos colocar um cursor só, daqui, ó, do retinho para lá. Tem vídeo aqui ensinando dicas, duas ou três dicas de como colocar cursor para quem está iniciando, tá? Pode ir lá, você vai conseguir colocar com facilidade, tá? Tem uns truquezinhos para quem está iniciando, tá bom? Vai lá. Pronto, ó, cursor colocado. Agora, nós vamos colocar esse bolso aqui. Nós vamos pegar a parte que eles se encaixam, ó, tá? A parte que se encaixa vai acertar aqui bem certinho, assim, ó, o cantinho dele. E nós vamos, se você tem dificuldade, pega aí um clipezinho, amiga, e bota aí para segurar isso para você. Assim, ó, assim, ó, um ou dois só, só para não sair do lugar. Nós vamos fazer uma costura somente aqui, ó, tá? Só para ele não sair do lugar. Deixa eu trocar aqui meu colocador. Só para não sair do lugar, para depois a gente costurar o zíper. Então, vamos lá. É uma costura de segurança na beiradinha, tá bom? Ó, só para segurar mesmo. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, ó, no zíper, tá? Você pega, ajeita aqui certinho esse zíper, dobra aqui, assim, essa pontinha, e vai costurar toda a volta. Prontinho, ó. Tá vendo a costura aqui? Fácil, 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 fácil. Agora, a gente vai refilar. E tá pronto a parte da frente da nossa porta chuteira. Olha que fácil, amiga. O que a gente vai fazer agora? A gente vai passar o vivo, tá? Aqui, o meio é onde tem a emenda. Vamos pegar, lembra daquela partezinha? Aqui, ó, você vai cortar ela no meio, porque a gente vai precisar das duas partes, né? Corta no meio. A outra parte, essa daqui, ó, deixa eu achar ela aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Você vai fazer o quê? Você vai cortar no meio do outro lado, ó. Assim, que vai ser os puxadores. Um a gente não vai precisar, a gente vai precisar só de um. Então, você vem aqui, esse um, corta no meio. E esse a gente vai pôr, vai fazer de puxador, lá no canal do zíper, ó. Tá? Aqui, ó. Os dois. Beleza? Então, vamos reservar eles aqui, enquanto. E vamos colocar o vivo aqui. Então, ó. Duas partes, uma vai ser pra outro lado e outra pra isso. Vou trocar novamente o meu percalcador. Com a minha troca, o meu parafuso de haste, né? No caso, de troca rápida. Que eu adoro. Tá até solto aqui, ó. E vamos colocar o vivo, tá? Lembrando que tem vídeos aqui no canal. Então, vou pra você ir lá e aprender a colocar vivo, pra quem não sabe, hein? Muito bem, ó. O vivo colocado. E eu vou fazer o mesmo com a parte de trás. Essa daqui, vou colocar o vivo também, certo? Então, eu volto já com as duas partes colocadas. Muito bem, ó. As duas partes com o vivo colocado, certo? Nós vamos reservar e a gente vai fazer o canal do zíper com o fone. Já emendamos, lembra? Já emendamos as duas, as três partes. Esse mais fininho é o canal do zíper. Onde a gente vai colocar agora, tá? Esse aqui eu vou deixar de lado. E vamos lá. Direito com direito. Ah, deixa eu colocar meu calcador. Direito com direito, você vai colocar o zíper. E se você for colocar forro normal, coloca o forro normal aí. Aconselho vocês colocarem o forro impermeável, tá? Pode ser o bagum, pode ser o nalho emborrachado. Pra facilitar a limpeza, porque vai ser uma chuteira. Ela vai estar suja de barro. Ela vai estar com chulezinho. Então, vai estar sempre aqui, tá limpando essa... Esse porta-chuteira. Então, coloque um forro de impermeável, tá bom? Ai, meu dedo. Quente o dedo, gente. Fica conversando. Ó, então vamos lá. Ai, só eu mesmo vou prender o dedo, né? Ó, dá uma puxadinha de leve aqui no zíper. Pra não ficar barrigadinha, sabe? Enrugadinho. Então, sempre dá uma leve tensionada. Vai puxando. Bem rentezinho. Tá? Deixa eu tirar o excesso aqui. E vamos fazer o quê? Virar e rebater, tá? Esse é um passo que todas as mochilas fazem. A gente faz. Tem necessário que a gente faz. Então, é um passo que se repete sempre, tá, amiga? Então, é uma coisa que você vai acabar gravando aí. Quando for fazer canal do zíper, sempre a mesma coisa. Não muda, gente. Só o que muda é o formato da peça. Mas a colocação, gente, é sempre a mesma coisa. Eu sempre falo isso, tá? Porque repete muito os passos. Então, ó. Feito isso, você vai fazer a mesma coisa no outro lado. Vai pegar o outro lado, direito com direito. Agora, você vai alinhar aqui pra ficar certinho. E vai fazer o mesmo processo, tá? Muito bem, ó. Certo? Feito isso, a gente vai colocar os cursores. Aqui, como é uma peça grande, a gente coloca dois cursores, tá? Mesmo processo. Não sabe colocar cursor? Corre aqui no canal, procura. Que sempre tem vídeos ensinando aqui, tá? Ó. Um lado, você vem até o meio. Vem do outro lado e coloca o outro. Depois que você colocar o cursor, a gente vai colocar os puxadores. E cortar o excesso. E a gente vai fazer o teste. O que que é esse teste? Quem me segue sabe, gente. Todas as peças tem canal de zíper. Eu só fecho eles depois que eu faço o teste. Tá? Porque vai ficar certinho. Não vai sobrar nada e não vai faltar nada. Muito bem, ó. Cursores colocados. Ok. Vou pegar aqueles dois puxadorzinhos que a gente fez no início, lembra? Vou dobrar e vou colocar um de cada lado. Prontinho, ó. Agora, a gente vai tirar os excessos do zíper. E vamos colocar o fone. Vamos lá. Vamos pegar o fone. Aqui. E vamos colocar direito com direito. E fazer um pé de máquina. Faz um pedinho. Pera. Muito bem, ó. Certo? Agora, nós vamos fazer o tão famoso teste que eu falei. Pega qualquer parte. Essa parte é a parte de cima. Pega aí os seus clipezinhos. E vamos fazer o teste, ó. O meio. Você tem que achar o meio. Como a gente fez uma emenda, então eu vou tirar essa emenda como meio. Certo? Vamos lá. Emenda com emenda. E vou clipar toda a volta. Como se eu fosse realmente fechar, tá? Tem que ser bem certinho pra poder bater depois. Não é de qualquer jeito, não. Faz de conta que você tá fechando a sua peça. Então, você vai clipando bem certinho. Vai ajeitando. Certo? Até chegar uma ponta com a outra. Ó. Quando chega aqui nessa ponta, eu sempre deixo um pouco maior. Justamente pra gente poder fazer o teste, tá? Se eu deixar certinho, eu não sei como que é o seu pé de máquina, eu não sei. Então, eu sempre deixo maior pra você poder fazer esse ajuste, tá? Então, vamos lá. Você vai deixar, você vai deixar ultrapassar um centímetro em cima do outro. Da outra ponta, que é o canal do zíper, tá? Alinha certinho, deixa passar um centímetro. Aí, você vem aqui e corta o excesso. Então, deixa um centímetro. O que que é ser um centímetro? É a margem de costura, tá? Aí, se o seu... A sua margem for menor, você corta menor. Você só vai deixar a sua margem de costura aí, certo? Então, aqui, ó. Marquei e vou cortar aqui o excesso, ó. Muito bem. Ó. O que que eu deixei aqui? Somente a margem de costura, tá? Um centímetro, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tá? Agora sim. Eu vou tirar todos os clipes e vou fechar o meu elo aqui, o meu canal. Tá? Ah, e dá trabalho? Dá. Mas, no final, vai dar tudo certo. Não vai sobrar nada, nem faltar nada. E isso, em todas as minhas peças, eu faço, tá? E depois que eu comecei a fazer assim, nunca mais deu errado. Sempre na hora de fechar, ou fica sobrando o tecido, ou falta um pedaço do tecido. E nesse teste, isso não acontece, tá bom? Então, faça aí, que depois você me conta. Agora sim, eu venho aqui, ó, direito com direito, e vou fazer um pé de máquina, que foi o tanto que eu deixei lá. Ó. Aí, eu vou fazer o pês-ponto. Prontinho, ó. Então, agora, o nosso canal está perfeito. Vamos fechar a nossa peça, mas antes, vou pegar essa parte e vou colocar um lado a alça. A alça, eu sempre coloco aqui nessa curvinha, ó. Tá vendo essa curvinha? É aqui que a gente vai colocar a alça. Então, você coloca por cima do vivo e vai fazer uma costura. Deixa eu trocar aqui o pé calcador. Então, você vai, por enquanto, somente... Por enquanto, somente um lado. Ó, costurei só um lado e deixo aqui, tá? Vou fazer o teste. Então, vamos lá. Do lado do zíper, pra cima. Aí, você vai pegar emenda com emenda. Agora, você vai fechar de verdade aqui, tá? Vamos clipar tudo aqui. Então, eu vou clipar e já volto, tá bom? Muito bem, ó. Tá vendo? Não sobra nada, não falta nada. É sobre isso, amiga. Tá vendo? Por isso que eu faço o teste antes. Porque se você não fizer o teste, ou vai sobrar tecido, ou vai faltar um pedaço e tem que emendar. Então, é sobre isso aqui. Olha que perfeição, tá? Agora, a gente vai costurar toda a volta e repetir o processo do outro lado. E aí, você vai fazer o acabamento em viés, tá? Em toda a peça, se você não colocou forro. Se você colocou forro, já grudada aqui, ó, já costurada aqui na peça, também precisa de viés, tá? Essa peça é uma peça que precisa de viés, certo? Então, você aí faz seu acabamento. Eu não vou fazer, porque é uma peça piloto, é uma peça de aula. Então, eu não vou colocar pra nossa... Nosso vídeo não ficar tão comprido, tá bom? Então, vamos lá. Vamos costurar toda a volta aqui. Muito bem, ó. Certo? Aí, você vai passar o seu viés aí bonitinho, fazer o seu acabamento, tá? Amiga, por favor, tá? Agora, o que você vai fazer? Antes de você fechar, você vai pegar o outro lado, vai posicionar aqui certinho e vai, ó, tá vendo? Tá no lado certo? Vai pegar outra ponta da alça e vai costurar ela aqui, no mesmo lado, ó. Mesma direção aqui na curvinha, tá vendo essa curvinha? É aqui que você vai costurar ela. Aí, você vem, costura, pra depois você fechar a peça. Tá bom? Ó, costurada agora sim. Eu coloco ela aqui pra dentro e vou passar... Vou clipar toda ela, ó. Costura com costura. E bora clipar, minha amiga. Bora lá. Olha como isso encaixa perfeito. Meu Deus, que orgulho, né? Olha que perfeição. Agora, eu vou costurar igual eu costurei aqui, tá? Então, você vai costurar toda a volta, vai por acabamento de viés, tá? Deixa bem lindona e é só desvirar. Então, quando eu acabar de costurar, a gente vem e vamos desvirar, tá bom? Bom, ó. Já está fechadinha a nossa porta chuteira, tá vendo? Agora, é só desvirar. Bora lá. Muito bem, ó. Já desvirei. Certo? Aí, você vai ajeitar, vai desvirar tudo certinho. Vai deixar ela bem bonita. Ajeita aí o vivo. E tá pronta a nossa porta chuteira. Gente, ficou uma peça maravilhosa. Uma peça bem grande. Cabe uma chuteira até 44 aqui, tranquilamente. Ainda sobra espaço, tá? Ficou perfeito, ó. Certo? Aí, depois ajeita. Depois que a gente acaba de costurar, ela fica meio amassadinha, meio tortinha. Mas, depois, ela vai pegando a forma, tá bom? Então, é isso, meninas. Espero que tenham gostado. Pra adquirir os nossos recortes, você vai lá no nosso site aqui, ó. Lojapipitinha.com.br. Nos siga também lá no nosso perfil no Instagram, que é arroba lojapipitinha. Todo dia, toda semana, tem novidade. Então, não perca. E eu vou te esperar, minha amiga, no próximo vídeo. Tchau!